Você de casa já almoçou? Tá naquela parte em que você fica sentado no sofá olhando pro nada, pensando em tudo? Então olha pra TV porque tem uma dica pra adoçar a sua tarde e os seus pensamentos. E a chefe Priscila Costa vai te ensinar hoje uma receita chamada Delícia de Banana Caramelizada. Meu amor, nem preciso falar aí o quanto é saborosa, por isso fica ligadinha, porque está começando mais uma hora da sobremesa. Ah, é a Alvaneide que vai fazer junto com a Pri? Nossa, Alvaneide, que honra, viu? Manda pra cá. Ela mandou pra gente? Não? Ah, Ju, aí você fala que é deliciosa, eu tô falando aqui sem saber, não provê. Mandou pra Pri. Mandou pra Pri e não mandou pra gente. Ó, Alvaneide, você manda pra nós também, viu? Pri, se deu bem nessa, não é? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, já que a nossa hora da sobremesa de hoje será diretamente de areia branca. Olha só, Alvaneide irá nos ensinar uma deliciosa sobremesa de banana caramelizada. Eu fiquei curiosa. E você? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, já que estou aqui pra mostrar pra vocês uma sobremesa deliciosa. Vamos ao passo a passo? Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Agora vamos levar ao fogo até formar o creme. Com o açúcar derretido, eu coloco água quente. A nossa calda está pronta. Eu venho com a banana. Banana no caramelo, ela vai ficar assim. Esse é o ponto. Aqui está pronto. Aqui está a nossa base, o nosso creme. Ele fica nessa textura. E outra dica pode ser usado, ao invés da banana, pode substituir pela geleia de morango. Vai ficar uma delícia. Vamos lá? Vamos para a nossa finalização, a montagem da nossa sobremesa. A nossa banana. O nosso creme. Aqui eu posso finalizar com canela. E posso colocar uma canelinha em pau. Chegamos ao final da nossa receita. Aqui está a nossa sobremesa com a geleia de morango. E aqui com banana. A dica é servir gelado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Gente, que delícia. Olha só, Baneide. Pena que eu não pude provar, né? Aliás, essa quarentena está deixando a gente bem afastada, porém com água na boca. Mas muito obrigada por compartilhar essa delícia conosco. E você, espero que tenha gostado. Siga passo a passo que eu tenho certeza que dará certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.